O Santuário e Atena estão sob o ataque de Saga. Aldebaran de Touro morreu tentando deter os espectros. E então eles chegaram à terceira casa, a Casa de Gêmeos. O antigo guardião da casa era o próprio Saga. Sem ele, a casa ficou vazia por muitos anos. Mas ao chegarem, Saga e os outros são barrados por um cavaleiro misterioso. Saga percebe que o cavaleiro misterioso usa a armadura de ouro de gêmeos. E deixa Shura e Camus para trás. Então ele se aproxima para a luta. Pensei que tinha morrido e que Deus tivesse te punido. Quem é digno de punição e merece ser punido por Deus é você, Saga. Ao falhar em matar Atena, ao falhar em tomar o santuário, você aceitou o seu castigo. E dessa maneira, você escolheu a morte, Saga. Agora você está aqui de novo, Saga. Como um cão de Hades tentando tomar a vida de Atena mais uma vez. Saga, Realmente você pertence ao mal. Você é um ser maligno. Cale-se. Quem foi? Quem foi que me tornou tão maligno, então? Cânon, você não odiava mim. E Atena? Odiava Atena com verdadeiro fervor? Por que agora você usa armadura de ouro de gêmeos? Por que protege esta casa? Vamos lá, tire sua máscara. Me diga quem permitiu isso. Responda, Cânon. Ora, Atena permitiu isso, é claro. Impossível. Perdoar um pecador tão negro quanto você? Por que Atena faria isso? Atena que mostrou grande benevolência na prisão rochosa de Cabo Súnion e no fundo do mar de Poseidon. Preste atenção nas minhas palavras. Eu fui lavado de todos os meus pecados. Eu fui perdoado de todo o mal que eu havia feito. E agora eu luto somente por Atena e pela justiça. Não permitirei, Saga, que qualquer malveitor passe. Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engil é o que vos fala. E hoje vocês me acompanham mais uma vez na saga de Hades, aqui no jogo Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Dessa vez, irmão contra irmão. E um dos destaques dessa saga aqui, que vocês já viram no meu vídeo anterior, é o aparecimento do Xion, que é o cavaleiro de ouro de Ares da Guerra Santa do século XVIII. O Xion de Ares e o Doco de Libra foram os únicos cavaleiros de ouro que sobreviveram à Guerra Santa do século XVIII. Os demais morreram todos, para vocês verem que o bicho pegou na Guerra Santa do século XVIII. E para quem está procurando esse jogo, já vou lembrar que tem um link direto aí embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá na E-Virtual, porque tem essa edição nacional lá, dublada e legendada em português do Brasil, com as dublagens oficiais, originais. Vale muito a pena pegar esse jogo lá. E olha só que o Saga já está brilhando ali o cosmo dele. Daqui a pouco ele me dá um ataque Big Bang e eu vou para o saco, apesar que eu tinha bastante vida. Tomei um soquinho agora que tirou bastante. Ah, acertei! Kano, eu sei exatamente onde você está e vou provar com isto. A ilusão se foi. Eliminando o seu cosmo daqui. Não o mandará embora completamente. Mas ainda assim, e pensar que meu irmão protege a casa de gêmeos do meu lugar. Eu nunca, nunca sequer sonhei com algo assim. Eu terei que olhar mais fundo nisso para ver se seu coração maligno despertou para o chamado da justiça. Estarei observando tudo o que você faz. Kano. Mu derrota os Espectros de Hades na casa de Ares. Mais um adversário misterioso aparece, usando seus poderes para congelar Mu. Quando o inimigo está prestes a dar o golpe final... O quê? O relógio de fogo das doze casas está aceso. Quem é o responsável? Eu... Sou responsável. Do... 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 243 anos, não é? Eu nunca... Imaginei que iríamos nos encontrar de novo. Não dessa maneira. Xion, meu amigo. Mestre que morreu no caos de Sagla. Permita-me chamá-lo pelo seu verdadeiro nome. Cavaleiro de Ouro Xion de Ares. Se não é... O Xion... Ou o meu mestre. Correto. Ele... Deveria... Ter a mesma idade que eu. Mas... Você não mudou nada desde... O conflito há 243 anos. Hum... Está surpreso, Doku? Saiba que esse é o poder de Hades. Você não envelheceu tão bem. Não é mesmo? Mera ilusão. O quê? Por quê? Acha que acendi um relógio de fogo? Suas vidas não passam de uma ilusão. E expirarão quando o relógio apagar. Sabe disso? Melhor do que ninguém. Não é isso mesmo, Xion? Eu posso lidar com isso. Ande, vamos! Vá atrás de Saga e também dos outros, agora! Você quer lutar comigo? Doku! Você não tem chance de me derrotar. Está velho e decrépto! Mestre Ancião, espere! Você! Xiriu! Mestre, permita que eu lute contra esse inimigo. Agora, deixa comigo. Eu me encarrego dele. E vocês perceberam que o Xiriu pediu autorização para lutar. Ele não fez como o Seiya no meu vídeo anterior, que desrespeitou a autoridade do Cavaleiro de Ouro. E, finalmente, eis que aparece aqui também, Doku de Libra. O Doku, quando ele se tornou o Mestre Ancião, ele conseguiu, graças a T, né, claro, ele conseguiu que o seu coração desacelerasse a ponto de pulsar em um ano, o que um coração normal pulsa num dia. Então, ele não mais respondeu ao santuário e ficou por 243 anos guardando a Torre dos Espectros nos cinco picos antigos de Rosam. Assim, ele pôde esperar pela Guerra Santa do século XX, que é essa Guerra Santa aqui. Já o Xion de Ares, depois da Guerra Santa do século XVIII, foi promovido a Mestre do Santuário de Atena, mas também por falta de opção, né, porque todo mundo morreu. O Doku, que não tinha morrido, foi embora. Sobrou só o Xion lá no santuário. Ele tinha que virar mesmo o Mestre do Santuário. O Xion, ele governou o santuário até o século XX e acabou treinando o Mu, que substituiu o Xion como o novo Cavaleiro de Ouro de Ares. E olha só que não é fácil derrotar o Xion. Claro, estou com o Shiryu, que mesmo com tudo que ele fez, mesmo tendo desenvolvido tanto o seu cosmo, ainda é um Cavaleiro de Bronze. E eu estou lutando contra o cara que era o Mestre do Santuário, um Cavaleiro de Ouro que era o Mestre do Santuário. E nem o Mestre do Santuário aguenta um ataque Big Bang cólera do dragão. Esse aí é para derrubar qualquer um, não tem como mesmo. Nossa, Shiryu! Você já lutou batalhas o suficiente, Shiryu. Será que você não entende o desejo de Atena? Atena só quer lhe dar um pouco de paz. Mas, Mestre, eu sou um Cavaleiro. Não posso cruzar os braços. Não quando meus irmãos estão em combate. Muito bem, Shiryu. Eu pedirei desculpas à Atena por você. Ah, Mestre e Discípulo vão juntos para a vida após-morte! Xion! Por que você acha que eu fiquei sentado lá diante daquela cachoeira por 243 anos? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse cosmo está fluindo do corpo de Doku! O que? Doku, sua pele está quebrando. Mas sob essa pele quebrada, você está com um corpo de 18 anos. Agora, eu irei vestir a armadura de Libra para estarmos preparados para o pior. Pedi a Atena que executasse o mesofetáminos em mim. Preste atenção. Em um ano, meu coração bate apenas 100 mil vezes. Seu coração, ele devia bater essa quantidade em um dia. Então quer dizer que seus 243 anos foram só 243 dias? E isso é mesmo possível? E finalmente, o Mestre Ancião revela a sua verdadeira forma e está o Doku de Libra. E agora, os amigos, os companheiros que lutaram lado a lado na Guerra Santa passada. 243 anos depois, eles lutam aqui um contra o outro. E é curioso que mesmo depois de toda a Saga de Hades, muita gente não se toca que foi o Xion, o Mestre, que foi traído e morto pela Saga de Gêmeos, antes da Saga do Santuário. O Saga, ele matou o Xion, assumiu a identidade de Mestre do Santuário e acusou o Aiolus de Sagitário de traidor. Aí o Aiolus foi morto, é claro. O Aiolus de Sagitário, ele que seria o novo Mestre do Santuário de Atena no século XX. Mas como ele foi morto, o Saga conseguiu manter o domínio sobre o Santuário, claro, disfarçado de Mestre do Santuário de Atena. E agora é uma luta extremamente complicada, porque esses são os cavaleiros, em tese, os cavaleiros mais poderosos da Guerra Santa do século XVIII. Vamos ver se ele aguenta a cólera dos 100 dragões. Cólera dos 100 dragões não dá, né? Se um dragão do Shiryu já é complicado, você imagina os 100 dragões. Eu não contei pra ver se tinha 100 dragões, não. Tô achando que tão me enganando, tô achando que esse jogo tá me enganando. E o Xion também caiu. Você acha que você vai resistir a todo o poder, toda a força do Cavaleiro de Libra? E olha aí a primeira batalha do Doku de Libra no século XX. Você aguenta, Xion? Ou meu poder é demais pra você? Ah, sim, eu me lembro de como você era forte, Doku. Seu poder era impressionante. E... e era disso. Era disso que eu tinha medo, do seu poder que era impressionante. E agora que nós estamos com forças equivalentes, essa luta nunca irá acabar. A não ser que... A não ser que nós exterminemos um ao outro. Eu tenho que derrotá-lo antes que isso aconteça. Tome isso, Doku! Quer se matar? Você é mesmo um tolo, Xion. Mestre! O Mestre Ancião e o Xion desapareceram. E é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se possível, deixa o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.